Não, vai entrar o outro aqui, ó Põe os dois no meio da faixa Não tem que empurrar mais o outro, não vai Não, tem que começar aqui Não, tem que começar aqui Ela vai entrar no circo Caraca, mano Falta essa pelada É, mas não conseguiu deixar o seu meu bem É Só que não a gente Fazer pela placa agora É, passou nas panas Tem uma fina da placa Lá embaixo Deixa, quer ver Acabar com o barato dele Ó, tem uma Porsche Panamera aqui do lado, hein A Porsche Panamera Tá chegando, Will Já pegou, já arregaçou Ó a vítima, ó o sangue aqui Na coluna, décima terceira vértebra Will, trabalho de Will Chegou com a paraplédica Já era, ó, já era Já era, Will Foi quase, só eu acertento agora, hein Só eu acertento o fundo Falou, valeu Falou, valeu Ah, acho que ela ficou boa Ainda acho que a batulha deu bonito, né A gente inclina mais Então aí o problema vai começar a ficar olhando aqui, ó, né É, uma cara chutona Nossa, cara, olha essa Meu, ele vai começar a ficar olhando aqui, ó Não, assim, cara Esse é igual o resto, meu Não, dobrou do gasto pra trás Mas saiu bem, cara Só precisava ter ido mais alto, né Ó o bagulho que limou de um jeito, cara Ainda acho que ele vai começar a ficar olhando aqui, ó Ainda acho que ele vai começar a ficar olhando aqui, ó